A Veloz Coração, não precisa esquecer Quem me faz tanta falta Foi chorando que você de mim aos poucos se almoçou Confundindo os meus sonhos de amor Me deixando na deprê Vejo em mim o seu robô Mas agora consegui me libertar Estou indo procurar o meu lugar Bem distante de você Pular o que quebrou Pois nada terminou A saudade de quem ama dói na alma e ensina a gente E não é por uma crise de amor que tudo vai passar Uma lua toda noite beija o mar Quem ama volta a se encontrar E não é você quem vai nos separar Sai solidão Tô chorando que você de mim aos poucos se almoçou Confundindo os meus sonhos de amor Me deixando na deprê Vejo em mim o seu robô Mas agora consegui me libertar Estou indo procurar o meu lugar Bem distante de mim aos poucos se almoçou Pular o que quebrou Pois nada terminou A saudade de quem ama dói na alma e ensina a gente E não é por uma crise de mim aos poucos se almoçou E não é por uma crise de amor que tudo vai passar E não é por uma crise de amor que tudo vai passar Uma lua toda noite beija o mar Quem ama volta a se encontrar E não é você quem vai nos separar Sai solidão Sai solidão E não é você quem vai nos separar 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 E não é você quem vai nos separar